Meu bem, eu gosto quando cê vem, sem se preocupar com ninguém Onde é só eu e você, eu e você, eu não quero saber de nada Então vem que eu te adoro, eu te devoro cada parte do teu corpo que eu amo Na minha mente eu decoro, vamos brindar a vida, que coisa linda Te trago flores pro meu mundo preto e branco, tu trouxe as cores Chega pra cá, que eu quero mais, meu ponto de paz, a vibe boa é você quem traz Paz daquele jeito, teu sorriso é perfeito, meu coração bate forte no peito Vem sem medo, você é meu sossego, por isso eu me empenho, valorizo o que tenho E eu espero que não seja passageira e quero que tu fique aqui a vida inteira Eu era um pescador à procura do amor, até que enfim você chegou e me presenteou Aqui estava tão frio, agora tá calor, eu era um pescador à procura do amor Eu sou um aprendiz, mas vou fazer você feliz, realizar os nossos sonhos, o que me diz Me pegou de um jeito, que não deu pra resistir, eu me perdi entre tantos sorrisos que arrancou De mim, eu boto fé no nosso amor, eu boto fé na gente Que independente das brigas a gente ande pra frente E na tristeza você é cura, é doçura, na vida dura diferente No frio, contigo o clima fica quente Eu gosto quando cê vem, sem se preocupar com ninguém Onde é só eu e você, eu e você, eu não quero saber de nada Eu gosto quando cê vem, sem se preocupar com ninguém Onde é só eu e você, eu e você, eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada Onde é só eu e você, eu e você, eu e você, eu e você